Um encontro em Brasília discute o panorama da comunicação brasileira em relação à diversidade e ao combate ao racismo. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa noite. Boa noite, Aline. O encontro começou hoje aqui em Brasília e termina amanhã. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é a ministra da CEPIR, Luisa Bairros. Boa noite, ministra. Como que essa temática está sendo discutida no encontro? Olha, a nossa intenção é reunir pessoas que fazem comunicação, pessoas que estudam comunicação, para que possamos avaliar a importância dessa área, dessa temática, no momento em que o país vive agora, com uma visibilidade muito grande de casos de racismo. Portanto, é muito bom avaliar o papel dos meios de comunicação ou da comunicação de uma maneira geral no combate a essas práticas. Agora, considerando que o Brasil é o segundo país do mundo com a maior população de negros depois da Nigéria e há uma subrepresentação muito grande nos meios de comunicação do país, como que isso pode ser equacionado? É ao longo do tempo? Olha, nós esperamos, com debates como esse e com tudo que tem sido discutido na sociedade brasileira, que cada vez mais os meios de comunicação entendam o seu papel fundamental nesse momento. É preciso reverter essas imagens negativas, estereotipadas, que ligam a pessoa negra à criminalidade, porque elas existem em número muito grande na maioria dos meios de comunicação comerciais e, sem dúvida alguma, isso acaba contribuindo para provocar todo tipo de violência contra as pessoas negras em cima de uma imagem que se forma desse grupo racial como sendo sempre ligado àquilo que é negativo, àquilo que é nefasto. A senhora espera que do seminário saia alguma proposta concreta, a formação de um grupo de trabalho para discutir o assunto, envolvendo o governo, meios de comunicação, públicos e privados? Como que a senhora vê? Olha, o que nós esperamos é que desse seminário saiam propostas que nos auxiliem, enquanto governo, a pensar outras formas de colocar em prática objetivos que nós já temos estabelecidos dentro do plano plurianual e, como também desse encontro participam assessores de comunicação de ministérios e outros órgãos federais, nossa expectativa é que dessa interação entre as assessorias de comunicação e os comunicadores que atuam na sociedade civil, nós possamos, inclusive, ter uma comunicação governamental mais antenada com a diversidade racial brasileira. No Brasil tem meios de comunicação que são públicos e os integrantes desses meios de comunicação são selecionados por concursos públicos. A lei que a presidenta vai sancionar agora, está com prazo para sancionar, também pode permitir que mais negros entrem em meios de comunicação públicos do país? Olha, essa é a mudança que nós esperamos e que a sociedade brasileira precisa de uma maior presença dos negros nos meios de comunicação, inclusive, porque desse modo nós poderemos trazer novos olhares, outras experiências, de maneira que a representação daquilo que nós somos no Brasil, ela possa ser calibrada e equilibrada por esses diferentes olhares. É muito importante, desde já, que os diferentes veículos se interessem, no momento da contratação, em ter profissionais negros, porque eles existem em grande quantidade com competência, com a questão das cotas nas universidades. Provocamos também uma transformação na composição racial dos cursos de comunicação, portanto, existem profissionais disponíveis e eles têm que ser utilizados. Muito obrigada, Paulo Lassalvia, pelas suas informações ao vivo.